Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BRB, BRB Milênio Capital, exatamente isso o segmento de alta renda do Banco de Brasília, é o BRB, o BRB é um banco lá de Brasília mas está espalhado por algumas capitais e também nos serviços digitais, banco digital e você também pode ser um cliente Milênio Capital do BRB de Brasília é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto e seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira aí, nossa eu assisto todos os dias eu assisto as lives offline e tal depois, porque às vezes não dá tempo e seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum, né, de janeiro para cá e a gente está no começo do ano, né, consegui aqui Latam Pes, Azul, os melhores Platinum, né, tem o do Safra para vir também e a cereja do bolo chegou essa semana, o C6 Black, né, estou também seguindo as estratégias dele eu consegui de movimentação de conta, né, porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil, o Carbon Mastercard Black valeu aí, siga a estratégia do homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele, valeu, tchau galera eu ainda nem deslacrei aqui o meu caderninho com a minha canetinha do BRB não tive ainda essa ousadia de fazer isso, mas logo mais eu irei usar no entanto, nós vamos falar aqui do BRB Milênio Capital sobre o segmento de alta renda do BRB, como eu devo seguir, como eu devo proceder para ser um cliente Milênio Capital e o que tem de benefício nesse pacote de serviços que o Milênio Capital tem para você então fique comigo que nós vamos conhecer um pouquinho deste segmento de alta renda do Milênio Capital BRB o Banco de Brasília inaugurou uma agência lá em Brasília chamada Milênio Capital voltada para o público de alta renda agora são duas agências Milênio Capital em Brasília e os clientes que estão em outras cidades, em outros estados podem ser cliente Milênio Capital junto às agências Espaço Milênio Capital em Brasília? a resposta é que sim você tendo uma renda superior a 10 mil reais você já pode se enquadrar ao segmento Milênio Capital em Brasília na agência Espaço Conceito Milênio Capital e dentro dos serviços Milênio Capital você tem aí à sua disposição o cartão versão Platinum Milênio o cartão Mastercard Black Milênio Capital e o cartão Visa Infinity Milênio Capital e agora com a chegada do cartão Visa Infinity Metal Ducks também se enquadra ao perfil praticamente Milênio Capital uma vez que para ter esse cartão a sua renda tem que ser de 20 mil ou mais para se enquadrar ao perfil para ter o Visa Infinity Metal Ducks agora vamos conhecer um pouquinho o diferencial de ser um cliente Milênio Capital e em seguida eu mostro para vocês o que muda quando você vira Milênio Capital junto ao seu aplicativo veja comigo diferenciais de ser um cliente Milênio Capital no atendimento presencial agência com ambiência diferenciada oferecendo conforto, sofisticação com espaço exclusivo inclusive eu já estive nessa agência lá em Brasília atendimento agendado com horário flexibilizado e também com serviços de manobrista comunicação digital dinamismo, interação por meio de canais digitais para falar com seu gerente Milênio Capital e-mail, telefone, whatsapp, telegram ou por chat consultoria especializada assessoria especializada em investimentos auxiliando-o nas decisões que envolvam patrimônio consultoria financeira para que seu negócio seja administrado da melhor forma pontos no programa de relacionamento a cada um dólar gasto em compras na função crédito equivale a dois pontos para o Mastercard Black Milênio Capital Visa Infinity Milênio Capital e cinco pontos para o Ducks de metal na campanha do seu lançamento que é um ano logo depois de um ano ele se dá a quatro pontos por dólar gasto o cartão Mastercard Black do Milênio Capital te daria acesso à rede Banco 24 horas também rede Cirrus da Mastercard seguro protege mais parcelamento de compras e faturas notificação gratuita de compras por SMS serviço de assistência de viagem e concierge seguro de viagem automóveis e emergências médicas garantia estendida proteção de bagagem compras e de roubos em caixas eletrônicos acesso à sala VIP do programa Lounge Key e também acesso à sala VIP Club lá em Brasília te dá acesso grátis aí junto ao Milênio Capital e acessos ilimitados junto à sala VIP Internacional o cartão Mastercard Black Milênio Capital te dá quatro acessos na sala VIP do aeroporto de Brasília totalmente grátis e acessos ilimitados junto à sala VIP Club também da BRB em Brasília já o cartão Visa Infinite a mesma coisa e já o Visa Ducks de Metal ele te dá acessos ilimitados junto à sala VIP de Brasília Nacional e Internacional acessos ilimitados ao programa Lounge Key e acessos ilimitados junto à sala VIP do programa Priority Pass conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo já acesso à sala VIP do programa Lounge Key para o Mastercard Black e Visa Infinite são três acessos para cada cartão tá certo? podendo levar um acompanhante junto vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que o BRB fez do seu espaço Milênio Capital veja no espaço BRB na Casa Cor Brasília vamos apresentar a vocês Milênio Capital que é uma agência para os clientes que possuem os cartões Black ou Platinum são serviços exclusivos atendimentos personalizados venha conhecer primeiro que é um evento tradicional aqui em Brasília e realmente o banco já vem patrocinando e apoiando esse evento e a cartão BRB não poderia faltar até porque nós temos um segmento da Milênio Capital que é uma agência personalizada são clientes cartão Platinum e Black já a anuidade desses dois cartões Black e Infinity R$ 918 em 12 parcelas junto à sua fatura tá ok? já o cartão Visa Platinum ou Mastercard Platinum R$ 450 já o Visa Infinity Ducks de metal anuidade é R$ 1.500 lembrando quem adquiriu o cartão nesse momento é um ano isento anuidade depois R$ 1.500 e os adicionais com 50% de desconto lembrando que todos os cartões do BRB tem um programa de desconto onde pode sair de graça usando os cartões e anuidade vamos conhecer desses quatro cartões para ficar livre da anuidade Platinum Black Infinity e Ducks para os cartões Platinum gasto mínimo R$ 2.840 a R$ 3.329,99 você isenta 25% já para gasto R$ 3.330 a R$ 3.829,99 você isenta 50% já para gasto de R$ 3.830 a R$ 5.339,99 você isenta 75% e acima de R$ 5.340 você isenta 100% já o cartão Black Infinity esses dois que eu estou mostrando gastos acima de R$ 6.810 a R$ 7.719,99 você isenta 25% para gasto superior a R$ 7.720 a R$ 8.629,99 50% de desconto para gastos de R$ 8.630 a R$ 12.890 R$ 9.999 você isenta 75% e acima de R$ 12.900 você isenta 100% para o Black e Infinity já o cartão Visa Ducks de metal ele tem dois steps aí né para você isentar 75% ou mais do seu cartão Ducks gastos entre R$ 15.000 a R$ 19.999 você isenta 75% da anuidade do seu Visa Ducks metal e gastos acima de R$ 20.000 você isenta 100% a anuidade do seu cartão Visa Infinity Metal Ducks agora veja como é o novo modelo do seu aplicativo Milênio Capital veja você vê que ele fica com uma tela mais escura fica preto a imagem escrito BRB Milênio Capital dando ao luxo para o segmento de alta renda em seguida vem o seu nome e os aplicativos abaixo com o desenho de Brasília dentro do aplicativo também muda muita coisa o seu nome o seu saldo disponível o seu cheque especial e os aplicativos mudam também fica mais escuro né e aparece as imagens mais em negrito aí para você este é o formato do Milênio Capital a sua conta de alta renda do BRB de Brasília vamos ao pacote de serviço então que o Milênio tem veja o pacote de serviço Milênio custa R$59 Milênio Capital e você tem aí incluso isenção de até 10 dias no cheque especial de Brasília já está incluso DOC TED eletrônico 4 DOC TED via caixa 1 transferência de recursos entre contas do BRB 30 fornecimento de folhas de cheque 40 saque nacional 30 saque no exterior 2 extrato em conta corrente 30 extrato na conta corrente nos últimos 6 meses 8 sustação ao pagamento de cheque 10 remissão do cartão na função débito 1 confecção de cadastro é isento emissão de segunda via contra cheque 1 e serviço de courrier programado 1 também além de entrega de talão de cheque também na sua residência é incluso um talão para você por mês então está aí o segmento Milênio Capital para você conhecer um pouquinho que agora chegou chegando aqui no canal cartões de crédito alta renda então a gente observa que os bancos também aí trabalham com esse segmento como acontece com outros bancos privados bancos públicos o Milênio Capital também disputa esse segmento junto ao mercado no Brasil tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então um abraço para a cidade Santa Maria Rio Grande do Sul um grande abraço para todos vocês aí viu Sônia Maria um grande abraço minha linda Adriano Santana um grande abraço Rosiane Marques um grande abraço Marcos Monteiro um grande abraço Marconde Souza um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês temos esse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço